e Deus agora está ordenando na vida de um homem, mas o povo está na mesma visão Deus não falou, aleluia, com o soldado Deus não falou, aleluia, com o líder do exército, o menor Deus está falando, aleluia, com Josué, o comandante então para de ficar questionando as decisões do teu pastor lá na tua igreja para de ficar questionando, aleluia, a ordenança que Deus coloca na vida da tua liderança tem luta que membro não conhece, tem luta que obreiro não conhece tem luta que somente aquele que paga um preço conhece a renúncia, a dedicação, o dia onde eu poderia estar no lazer, mas não, eu estou cuidando de vidas os dias, aleluia, onde a lágrima corre no meu rosto mas eu tenho que plantar um sorriso e subir em cima do altar para receber a membresia da igreja é um preço que é oculto, querido é um preço, aleluia, que ninguém consegue enxergar e sob uma ordenança agora o povo está na onde? na mesma visão de Josué e começa as voltas, aleluia, e eu acredito que naquele dia o que houve pastor talvez houve até zombaria porque ninguém conseguia atravessar, aleluia mas estava um povo, aleluia que veio do Egito, que atravessou o deserto e que agora estava além o Jordão e num plano estratégico militar de Deus Deus está agora a entregar Jericó na mão desse povo guerreiro aleluia não, não vai conseguir a primeira volta não, não vai dar certo a segunda volta eles estão ficando é louco a terceira volta isso não tem condição a quarta volta e assim também são os teus planos quando Deus te entrega e ninguém acredita quando Deus te levanta e ninguém dá crédito quando Deus te entrega o projeto e você diz ah Deus, será que é para fazer? mas você conhece a voz de Deus que fala sobre a tua vida mas mesmo assim você vai porque o teu coração não está firmado no homem mas está firmado no propósito que Deus colocou sobre a tua vida não, não, não a tua casa não foi firmada aleluia na areia ela foi firmada na rocha na rocha sólida na rocha concreta então vem vento vem tempestade vem ataque vem calúnia estarei eu lá firme na presença do Senhor dizendo eu não largo o projeto eu não largo a visão porque a visão não foi de homem a visão foi de Deus que derramou sobre a minha vida aleluia mas não vai dar certo eu vou dar a volta aleluia mas é loucura eu vou dar a volta aleluia você vai morrer não, eu vou dar a volta sabe por que querido eu não conheço até hoje alguém que fez a vontade de Deus alguém que fez o propósito do Senhor aleluia sucumbi e perecer na beira da praia aleluia quando Deus te manda Ele se responsabiliza quando Deus te ordena aleluia Ele te dá autoridade e era o que estava naquele momento aleluia quinta volta nada acontecia sexta volta e não aconteceu mais nada ha tchau tchau